Ei gatinhas, pra quem não me conhece, eu me chamo Laila Fabrício e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Estou aqui no Amarinho Fernando e o vídeo de hoje é a utilidade doméstica um pouco diferente do que você já vê por aqui, né? E eu vou mostrar pra vocês várias utilidades pra limpeza bem baratinha que tem aqui. Bom, achei esse aqui que já me chamou muita atenção. É uma capa pra rodo, olha gente, pra poder passar pano 4,70. Ele vem um fecho, deixa eu abrir e mostrar aqui pra vocês. Um fecho aqui, olha, que você prende no rodo pra poder passar pano. Fica basicamente dessa forma, ela é de 30 centímetros. São várias coisas bem úteis aqui. Esse daqui, vamos ver, pano... Esse aqui é um pano lavável pra secar, tipo aquele papel toalha reutilizável, né? Então saindo por R$12,99, ele vem essesinhos de prata que elimina as bactérias. Bem legal. Essa marca aqui, olha, tem bastante coisa e ela é muito boa. Inclusive tinha até um... Esse negócio aqui de pelo, só que aquele de lavar, sabe? Que eu comprei e queria mostrar pra vocês, mas acabou. Também tem o Papa Bolinha. Ele tá sem preço aqui, já dei uma olhada. Mas eu vou deixar aqui pra vocês o valor dele. E ele também é uma marca muito boa. Várias coisas de utilidade bem baratinhas que tem aqui. Luvas, olha, R$2,20, R$3,30. R$3,30 é essa, R$2,99. Isso daqui é o quê? Vamos ver. Ai, gente, legal, olha. É tipo uma bucha com o suporte pra poder lavar grelha de churrasqueira. Geralmente grelha de churrasqueira fica com gordura impregnada, né? Então isso aqui facilita pra poder limpar. Esse daqui já é pra... Vamos ver. Esse aqui já é pra vidros. Esse aqui já é lavagem média e pesada. E esse aqui é média e leve. Descascador de verduras e frutas por R$7,50. Esse ralador, ele já vem com suporte pra você fixar no alimento, olha, dessa forma. Pra poder facilitar o manuseio. Tá saindo por R$9,99. Também tem esse daqui, olha, que ele é de outra marca, mas a mesma tendência. Esse aqui tá saindo por R$7,30. Também tem essa luva pra limpeza, olha, pra tirar pó, poeira. Tá saindo por R$7,90. Bem legal. Tem diversos paninhos pra diversos tipos de utilização. Olha que legal. Esse aqui é pra banheiro. Bacana, olha. E qualidade muito boa, gente. Vamos ver. Mais o que aqui? Olha que legal. Porta guardanapo. Coração, folhinha saindo por R$7,99. Aquele... É tipo um papapelo. Pra quem tem gato, cachorro em casa. Só que esse daqui é o adesivo. Ele tá saindo por R$5,50. Também tinha o lavável. Mas hoje aqui acabou. Colherzinha medidora saindo por R$4,90. Tem essa daqui também, olha, por R$5,90. Aí dela tem cores. Aquele separador de clara e gema por R$1,80. Prendedor de embalagens. Esse aqui é bem útil, olha. Ele vem de vários tamanhos. Três tamanhos diferentes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí coloca ele na embalagem. E tem dele assim também, ó. Menorzinho. Esse tá saindo por R$5,30. Aí esse daqui vem dois tamanhos diferentes. Cinco presilhas. E tem esse aqui também de maior, né? Ele faz basicamente isso aqui, ó. Prende a embalagem pra não deixar o alimento entornar, entrar bichinhos. Tem diversas outras utilidades baratinhas. Olha que legal. Esse antimofo pra colocar no guarda-roupa. Ele basicamente absorve a umidade e dispensa ela numa case, né? Que tem logo abaixo. Tá saindo por R$11,50. Aí aqui também tem esses postas sutiã de bojo pra máquina. Saindo por R$13,99. Esses sacos, gente. É muito legal, ó. Porque você coloca coberta aqui dentro e tira todo o ar dele. Veda ele pra poder ficar menor. E caber. Aí tem de vários tamanhos. Esse aqui tá saindo por R$14,99. É o tamanho M. Esse é o Jumbo. Saindo por R$25,50. Esse daqui é pra roupa, olha. HB. Ele fecha de lado pra poder deixar a roupa pendurada. Ele tá saindo por R$30,90. Esse daqui... Vamos ver. Esse daqui, olha. Funciona até com aspirador de pó. Bem legal. Tá saindo por R$22,90. Esse me parece que são tamanhos diferentes, tá? É... Vamos ver. Tem aqui, olha. De vários tamanhos. Esse daqui é pra... Tá mostrando até a ilustração do tapete. Ele é bem grandão. Tá saindo por R$79,90. Pra quem vai viajar e quer mais espaço na mala. Ou quem quer guardar essas cobertas. Coisa em cima do guarda-roupa. É bem interessante. E aqui também tem a bombinha. Tá saindo por R$9,90. Pra poder tirar o ar de dentro das embalagens. Aqui pra parte de lavagem. Olha que legal esse kit de bag. Pra poder fazer limpeza. Na máquina. Tá saindo por R$12,50. Vem três tamanhos diferentes. Vem o P, o M e o G. Ele tem a teninha e a... E o fechinho, né? Pra poder separar. Igual na ilustração aqui. Capa pra poder passar roupa de tábua. Bem legal. Olha que baratinho, gente. Aquelas tampinhas. É... Pra... Pra não entrar bichinho. Você coloca na mesa. E coloca a capinha por cima. Olha que lindinha essa de pimenta. Vamos ver mais o que. Essas daqui... Achei que era de silicone. Mas não. Elas são tipo um plásticozinho. Mais... Molinho. Luva pra forno. Saindo por R$6,99. Aqui. Mais capa pra poder lavar. Essa daqui também vem três tamanhos. Saindo por R$12,99. Organizador grande. Pra... Guarda-roupa. Mala. Saindo por R$11,50. Aí se vem uma peça. Ele fica assim. Tipo uma caixa. Protetor de quinas. Olha. Por R$5,99. Você coloca... Ele é de silicone. Você coloca na quina da mesa. É... Pra não machucar, né? E também não danificar a peça. É o gatinhas. A gente vê muito dessas coisas na Shopee. E acha que não pode encontrar baratinho. Mas aqui pode sim. No armarinho, Fernando. Olha. R$6,99. Esse descascador de abacaxi. Esse aqui. Olha. R$6,90. É o raspa coco. Pra fazer o coco ralado. É... Esse também é um descascador. R$2,99. Olha. De verduras. Aqui tem dele. É um ralador. Esse daqui. Saindo por R$6,30. Esse... Olha que bonitinho. O paliteiro. Pega o palito. R$7,50. Você aperta o botão. E o bichinho pega o palitinho lá dentro. Parte de utilidade de limpeza. Tem bastante coisa também de... Pra poder deixar a casa cheirosa. Lintar. E eu vou dar uns spoilers aqui pra vocês. Mas se quiser que eu volto aqui pra mostrar só isso pra vocês. Eu volto. Aí tem vários desinfetantes. Olha. R$4,30. Valorzinho. Bem barato. Esse é amaciante de roupa. R$4,90. Olha que legal, gente. Rodorizador. Não tá aí, não? Esse aqui é do grande. Esse aqui costuma ser caro em supermercado. Olha. R$7,50. Aí tem vários cheirinhos. Esse aqui é de bambu. Algodão do Nilo. Deve ser muito gostoso. Bem suave. Mesmo valor. Tem esse aqui de cerejeira. De Kyoto. Lavanda. Muito legal. Também tem os sprayzinhos. R$9,90. Pra poder deixar a casa cheirosa. Várias fragrâncias. Pra poder limpar. Olha. Cozinha. Desengordurante. R$7,99. Isso aqui é tudo muito caro. Em supermercado. E aqui você compra por precinhos. Olha que legal. Ai. Olha. Pra vaso. Que legal. R$12,50. Aí você. Basicamente. Isso aqui é aquela pedra. De cheirinho que a gente coloca. Só que aqui é um gelzinho. Você espreme ele no vaso. Aí ele dura. Acho que. Cinco vezes. Quatro vezes. Deixa eu ver aqui. Quantas. Utilização. Acho que é quatro. Que ele fica uma bolinha assim. Que toda vez dá descarga. Dá um cheirinho muito gostoso. E tem dele também. De R$2,90. Que é aplicação única. Olha que legal. Eu já comprei esse aqui lá pra casa. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Opa. Tá vendo? Ele é aplicação única. E ele fica esse formato de estrelinha. No vaso. Aí tem de vários cheirinhos também. Olha. Esse aqui é um difusor. Né? De essência. Esse daqui é de baunilha. Deve ser uma delícia. Tá saindo por R$6,99. Aí vem as varetinhas já completo. Tem de coco. Tem de outros formatos. Bastante coisa pra cheirinho. Pra deixar a casa cheirosa. De várias marcas. Esse aqui já é R$9,90. Tem de camomila. Alecrim. Deve ser muito gostoso também. E também tem aqui os sprays. Flor de cerejeira. R$7,50. Olha esse aqui, gente. De melancia. Que delícia. Gatinhas. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo. E de seguir o canal, tá? Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.